Nós saudamos as igrejas que estão assistindo conosco, essa Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui diretamente do Manaim de Domingos Martins, na transmissão dessa Escola Bíblica, onde tivemos aqui o seminário, o sétimo período de principiantes, que foi acompanhado em muitos Manains do Brasil e também no exterior. Tivemos aqui também a realização da Assembleia Geral Ordinária, que foi feita no dia de ontem, com a participação de pastores do Brasil todo, e foi ali uma bênção que o Senhor nos concedeu. Nós viemos à direção do Espírito Santo, daquilo que a Assembleia de Homens, na verdade, foi uma reunião com o Espírito Santo, abençoando as nossas vidas. E o resultado disso foi a bênção que o Senhor tem nos dado, o crescimento da obra e daquilo que Ele tem feito em nossas vidas, nosso meio, o crescimento e a organização da Igreja Cristã Maranata e da obra do Espírito Santo em nossos corações. E nesta manhã nós estamos aqui diretamente, Domingos Martins, para dar continuidade ao nosso estudo no livro de Apocalipse, e o Senhor tem nos dado tantas bênçãos, ricas orientações, revelações maravilhosas, que temos sido edificados com a palavra do Senhor. Pastor Gideuti, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós temos feito os estudos sequenciais no livro de Apocalipse. Eu não sei se os nossos irmãos que estão ligados conosco nesta hora, têm percebido a movimentação que está acontecendo no mundo, com relação a esse momento que está muito relacionado com esse tempo que é chamado o breve, o tempo do breve, onde a Igreja e o mundo estão se apercebendo dos sinais visíveis, e alguns até invisíveis para muitos, mas que estão de fato diante de nós. O que nos leva a entender que o período da graça está se encerrando. Quando nós estamos dizendo isso, nós não estamos fazendo uma afirmação que está relacionada a um tempo. Jesus vem agora, olha, diante disso, eu acho que o ano que vem, daqui a dez anos. Não, nós não temos nada com relação a essa previsão, não nos cabe esse tipo de previsão. Por causa de quê? Porque a Bíblia diz, ninguém sabe o dia nem a hora. O que Deus quer é uma igreja preparada, simplesmente preparada. Não há necessidade de nós estarmos sabendo, que horas o Senhor vem. A palavra diz que pode ser a meia-noite, pode ser ao cantar do galo. Então, é um tempo profético. Agora, nesse tempo estão os acontecimentos que estão relacionados com o Apocalipse. Existem hoje, até novelas sobre o Apocalipse, ou grandes redes de cinema, de televisão. Elas estão expondo isso frequentemente. E até comentários, que as pessoas interessam muito, quando falam Apocalipse, todo mundo quer saber de novidade. Então, essas novidades, elas são perigosas. A igreja não vive de novidades. A igreja vive de um ensino, que ela necessita, que ela precisa, para caminhar. É aquilo que acontece com a criança, que nasce, que dá os seus primeiros passos. Depois ela vai tendo todos os sinais de percepção. É o crescimento dela, o entendimento. Não é simplesmente, alguém que cresceu um dia, e aprendeu uma coisa, que era de criança. Não é. O ensino da palavra, tem que ser entendido, como uma sequência. É uma sequência, que cabe, na existência, dos servos de Deus. A igreja, não pode ficar à margem, de todos os acontecimentos, todas as ocorrências proféticas. O mundo está percebendo, o desgaste físico, do mundo geofísico. Os sinais que aí estão. O mundo está percebendo, as discrepâncias da sociedade. A situação degradável, moral, que o mundo vai vivendo. Isso sempre viveu, mas hoje em maior proporção. Dados os meios de comunicação, dado o aumento populacional, e tudo isso. Então, nós estamos percebendo isso. Mas muitos, sentem os resultados, mas não sabem de onde vem. Por que isso está acontecendo? Não. A igreja, ela tem que estar ciente disso. Porque, ela não vive do tempo, do homem, que é o tempo, que é o Cronos. Dois mil anos. Não, ela não está vivendo disso. Ela está vivendo, de um tempo profético. Que é chamado, o Kairos. Onde, os sinais, é que marcam o tempo. À medida que os sinais, estão aqui. Eles estão dizendo, o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que viveu a igreja primitiva. Então, nós temos estudado, sobre Éfeso. Sobre Esmirna. Sobre Pérgamo. Que são igrejas, que estão situadas, naquele primeiro período, histórico e profético, da igreja, no seu tempo. A partir do Pentecostes. Quando nós, hoje, nos voltamos, para o livro de Apocalipse. Nós estamos voltando para o momento, necessário, que a igreja tem. E o último momento. As pessoas não estão entendendo isso. Que quando você abre o livro de Apocalipse. Você está, começou a entrar nele. Nós entramos nos mistérios dessa última hora. E só o Espírito Santo pode revelar. Querem ver uma coisa? O primeiro versículo do livro diz assim. Primeiro versículo. Revelação de Jesus. Quem não tem revelação? Quem não gosta de revelação? Quem não sabe o que é revelação? Vai entender o livro de Apocalipse? Nunca. Revelação de Jesus. O livro, não precisa de explicação. Porque é o próprio Senhor Jesus revelado no livro. Ele está dentro da igreja, para sustentar o seu reino. E aí nós temos a história da igreja. Nas sete cartas. E ele está também na história do mundo com os juízos. A igreja passará por juízos? Sim. Ela passará por juízos que se dão no início desse projeto final. Aquilo que acontece com o mundo, está acontecendo na igreja. Está passando por isso. Qual a diferença? É que a igreja tem o consolo do Espírito Santo. Ela tem o escape do Espírito Santo. Aí vem um certo tempo. A igreja, Israel e o mundo. Daqui um pouco, a igreja vai embora. O Espírito Santo é retirado. Então, o mundo fica sem o Espírito Santo. A igreja vai embora. Cumpriu a sua missão. É a nossa grande preocupação. E o que nós estamos pregando é exatamente isso. É uma igreja que precisa se preparar. Por quê? Porque o tempo está próximo. Os dias se apressam. Nós não sabemos dos acontecimentos. Agora, hoje, o que está se precipitando no mundo. Então, para nós, o importante é quando nós abrimos um livro que está nos mostrando tudo. Com clareza. Não pela razão. Porque na razão você não entra no livro. Você vai escrever historinhas do livro do Apocalipse. Coisas para fazer medo às pessoas. Temor. As pessoas ficarem assim. Oh, então você vai ser crente agora. Porque você está com medo do Apocalipse. Tem gente que treme quando fala do Apocalipse. Porque tem grupos que façam a respeito do Apocalipse. A B, você tinha sete cabeças, dez chifres. Você olha o negócio daquele e você fica doido. Então, aí começam aquelas descrições fantásticas. E outros, olha, o Apocalipse vai ser assim. Você tem que ir para a nossa igreja de préspedadíssimo lá. Então, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados em mostrar a um povo o momento profético que nós estamos vivendo. Porque agora, você, meu irmão, é que tem que tomar decisão. Algumas irmãs, poucas assim, uma meia dúzia. Ah, não vou à Escola Bíblia Dominical. Porque na quarta-feira tem o assunto. Não existe isso, não senhora. Quando você assiste à Escola Bíblia Dominical, é para chegar na quarta-feira, fazer parte de uma reunião para melhorar. Aquilo que aquelas irmãs não foram. Simplesmente, se você não quer ir à Escola Bíblia Dominical, tem que fazer almoço, tem que levar o frango, né? Tirar da feira, para levar. Então, isso é outra coisa. Nós temos que ser claros naquilo que estamos fazendo. Aqui estamos dizendo, nós não estamos brincando de religião. Eu vou hoje, mas não vou amanhã. Não existe isso. A decisão agora, estamos num livro que nos aponta os benefícios, mas ao mesmo tempo é a cobrança. Ela não vem lá para fora, não. Ela vem para cá. Para aqueles que têm revelação. Quem não tem revelação, não tem compromisso. E a nossa grande preocupação é essa. Nós estamos trazendo uma palavra. Essa palavra vai ser cobrada. Ela vai ser cobrada. Por quê? Porque você sabia e não fez. O outro não sabia. Já está. Já é outro problema. Mas quem sabia e não fez. Aquele que sabia a vontade do seu Senhor e não fez, será cobrado com muitos açoites. O outro não. O outro tem um juízo. Mas o que sabia e não fez. Por que muitos açoites? Porque ele sabia e não fez. Aí o que que ele... Lá, ele disse, pois é. Eu estou aqui nesse sofrimento e eu sei que sofrimento é esse. Esse é eterno, ele sabe. Esses são os açoites que ele vai sofrer. O outro não passou. Foi para o lugar que tinha que ir. Está tudo certo. Mas quem viveu esse tempo aqui com as oportunidades que nós estamos tendo? E algumas pessoas pensam até que estão fazendo um favor. Em a escola bíblica dominical, anotar uma perguntinha ou outra. Isso está enganado. Está muito enganado. Não estamos aqui para dar, para falar sobre os sinais da bênção. Se tem quatro chifres, se tem não sei o quê. Se o número dela é esse. Nós não estamos preocupados com isso não. Estamos preocupados em que uma igreja cumpra a sua missão preparada. Ela não vai cumprir a missão se ela não estiver preparada. Então é preciso preparar para cumprir a missão. Você não vai cumprir a missão para ser preparado não. Toda a nossa preocupação está voltada com isso. Nós vamos ter agora, vamos entrar agora no assunto das cartas. E eu chamo a atenção dos nossos irmãos para essas referências iniciais. Para essas colocações iniciais. Porque muitos não estão se dando conta do momento que estamos vivendo. De repente as coisas acontecem. E não estamos também preocupados em trazer assuntos para precipitar. Jesus vem hoje. Jesus diz, não, ele pode vir daqui a dez anos, vinte, trinta. Nós estamos na nossa economia. Agora uma coisa é certa. Os sinais todos estão cumpridos. E Jerusalém é o grande sinal para a igreja. Para o mundo é a confusão aí. Todo mundo contra, todo mundo a favor. Isso aí está tudo certo. E outro aspecto tem que ser levado em conta. Não estamos preocupados aqui em defender países, grupos, nações, religiões. Nada disso. Não temos nada com o povo, com a política, com a religião. Nada disso. Não interessa para nós. O que interessa para nós é o profético. As coisas estão acontecendo, então. Onde é que só o profético está aqui? Então nós temos que preparar esses sinais, para nós, são de muita importância. Assim, nós estamos indo, estamos no livro de Apocalipse. Há muita coisa, os irmãos não podem nem imaginar o que existe, nesse começo que já foi mencionado aqui. Muita coisa. E alguns pensam, a mão vai voltar para a carta. Por que que nós? Olha aqui, nós não estamos trazendo novidade para quem quer novidade não. Novidade que você quer, é para a internet. É novidade, você quer ficar sabido, vai para a internet. Não precisa estar aqui na casa do Senhor. Não precisa orar, você não precisa nada disso. Você quer sabedoria, você precisa. Faz um curso. E aqui é a coisa, então nós estamos esclarecendo, nós estamos deixando bem claro o nosso propósito. O propósito que o Senhor tem colocado à disposição da igreja e nos tem levado a executar, a realizar, a trabalhar, a lutar, a informar, a respeito do propósito de Deus para essa hora. Estamos sempre advertindo isso. Passa a palavra ao pastor Alexandre, para que ele dê continuidade aos assuntos que estão relacionados com hoje, com a nossa escola bíblica dominical de hoje. Então irmãos, dando continuidade aqui a escola bíblica, a bênção que nós temos é que na obra do Espírito Santo nós temos do Senhor as revelações. O mundo está especulando a respeito de Apocalipse, mas nós temos a bênção e temos a revelação do Senhor que é importante para nós. E daquilo que nós temos aprendido a respeito das igrejas, nas sete cartas, a pergunta que nós temos, a primeira pergunta que temos para essa manhã, é a respeito do testemunho e da doutrina. E a pergunta é o seguinte, marque com as letras T para testemunho e D para doutrina, as referências bíblicas que estão na carta de Éfeso. Estabelecendo uma relação profética no capítulo 2, versos 40 a 47 do livro de Atos dos Apóstolos. Então aquilo que é o testemunho e a doutrina, nós vamos marcar aqui e fazer uma referência sobre no livro de Atos, nos versículos 40 a 47 do capítulo 2. E a respeito do trabalho, os maus, a paciência, os mentirosos e sofrimento. A respeito de cada assunto deles, se refere o que? A testemunho ou se refere a doutrina? Então nós vamos ter aí, e a leitura do texto aqui de Atos aqui que é importante para podermos... A igreja toda deve ler, em conjunto, os irmãos nas suas igrejas devem ler em conjunto e tirar dali o entendimento. Não é isso? Eu estou fora do foco, eu estou falando, não é isso? Isso, quanto tempo aí para o nosso tempo? É, eu acho que podemos ler o texto em 3 minutos e mais 2 para a resposta. Isso, então em 5 minutos nós retornamos com a resposta. 4 minutos está bom, não é? Retornamos com a resposta aos irmãos. Os irmãos são muito ocupados para não perder tempo. Então irmãos, estamos de retorno aqui, com a resposta à primeira pergunta. Marcar com as letras T para testemunho e D para doutrina, as referências bíblicas que estão na carta de Éfeso, estabelecendo uma relação profética no capítulo 2, versos 40 a 47 do livro de Atos do Apóstolo. Então, o gabarito, a resposta é o seguinte, quando nós falamos o trabalho, ele se identifica com o testemunho da igreja. Os maus, se identifica com a doutrina. Paciência é o testemunho. Os mentirosos, se relacionam com a doutrina. Sofrimento é o testemunho. E nós extraímos aqui, do capítulo 2 do livro de Atos, aquele texto que diz, E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido pão, e nas orações. Atos 2, 42, é a resposta da primeira pergunta dessa manhã. Pastor Gideuti, algum complemento? Não, o complemento é muito simples. É que, nesse período aqui, a doutrina estava ligada ao Pai. Que a doutrina é do Pai. Então, a igreja, ela não podia aceitar nem os maus, nem os mentirosos. E ela sofreu por causa disso. Aí, nós vamos dizer, o trabalho, a paciência, o sofrimento, era de quem? Da igreja, que estava relacionada, no período, com a primeira parábola do reino, que é do semeador. A igreja aqui vai semear. E ela tinha, o obstáculo dos maus e dos mentirosos. Esse é um detalhe, que está nos nossos dias. A igreja tem que estar acordada para isso. Vamos continuar. Então, nós vamos, então, para a segunda pergunta dessa manhã. A pergunta é assim, quais são as duas palavras, isso aqui é importante, quais são as duas palavras que limitavam as lutas vividas pela igreja em Esmirna? Em Apocalipse 2, 8. Do capítulo 2, de 8 a 11. Tem duas palavras importantes, que limitam as lutas vividas pela igreja de Esmirna. Quanto tempo deixa aí? Dois minutos. Dois minutos para a resposta. É, todos já leu, né? Todos já conhecem de cor, Esmirna. Até eu. Bem, a resposta da segunda pergunta, diz. Quais são as duas palavras que limitam as lutas vividas pela igreja de Esmirna? Apocalipse 2, do versículo de 8 a 11. E a resposta é aqui, é morte e vida. São duas palavras antagônicas, mas fala a morte e a vida, porque a igreja que venceu. E nós temos aqui, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está no versículo 10 do capítulo 2, que fala sobre a morte, mas segue-se a vida para a igreja. A igreja, ela não termina com a morte. A vida eterna é para nós aqui, a vitória da igreja, daqueles que vão vencer na fidelidade e a ação ao Senhor. Então as duas, as duas palavras, é morte e vida, que é a igreja na presença do Senhor. Era a situação da igreja que tinha que decidir. Se ela ia morrer nas cruzes, nas fogueiras, ela tinha a vida eterna lá na frente. Se ela queria viver, ela tinha a morte eterna lá na frente. Se ela quisesse viver, essa vida, a vida que vai se apagar. Que é essa, então não tenha a vida eterna. É a escolha, é a escolha dos salvos. Mas o que é muito importante aqui, é saber que nessa carta, a operação aqui, é no sentido, no primeiro de Éfeso, é a doutrina, que é a palavra, que é do Pai. A segunda aqui, é o assunto está voltado para Jesus. Então começa logo falando da morte e ressurreição dele. Então é a segunda pessoa da trindade, é Jesus. E nesse aspecto, nós vamos encontrar a figura do Senhor Jesus, agora com uma palavra. Há uma palavra que define Jesus agora, definido na vida da igreja. Tem uma palavra, vai ser a próxima pergunta. Possivelmente, eu não sei se é isso mesmo, é? Na segunda fala sobre um destaque aqui. Então a terceira pergunta é o seguinte. Isso aqui é importante, o que nós temos aprendido aqui, é só recapitular que nós pegamos na memória. Na igreja de Éfeso, a doutrina exposta está relacionada com o Pai. Na igreja de Esmirna, qual o destaque doutrinado relacionado à trindade? Cite o nome da doutrina com uma só palavra. Um minuto. Um minuto. Bem, Rons, a resposta da terceira pergunta, né? Na igreja de Éfeso, a doutrina exposta está relacionada com o Pai. Na igreja de Esmirna, qual o destaque doutrinário relacionado à trindade? Cite o nome da doutrina com uma só palavra. Quando fala aqui da doutrina, o Pai, certo que nessa igreja de Esmirna, a relação é ao Filho. Então a resposta, com uma palavra só aqui, corpo, que é o destaque doutrinário da igreja de Esmirna. E o texto, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Apocalipse capítulo 2, o versículo 8. Ele está falando a respeito de corpo, a igreja também, ela vai morrer e vai ressuscitar. Mas não é somente isso, o que é que fala o demais do capítulo, do texto? Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás. Ah, essa é a terceira carta. Vamos ler melhor, porque eu agora estou com a... Fala a respeito, não, mas eu quero só o texto todo, só para recordar com os irmãos. Então vamos ver o que diz Esmirna aqui. É, tem vários textos, mas aqui, veja aqui. Eu sei as suas obras, tribulação, foi o que sofreu o corpo. Tribulação, pobreza, prisão, e morte. Tribulação, pobreza, prisão e morte. Isso foi o que o corpo sofreu, que era o corpo de Cristo, que era a igreja. E a promessa estava onde? Na ressurreição. Ser fiel, aí o texto, até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Então, vida e morte, estava na intimidade da igreja daquele período. A igreja passa as suas grandes lutas, nesse binômio. Nesse contraste, vida e morte. Ela não sabia quantos dias ela ia viver, e quando ela ia morrer. Ela não tinha a certeza de viver essa vida. Porque a perseguição era tão grande, foi o grande sofrimento do corpo, para definir a doutrina do pai. Então, o sofrimento da igreja, é definir a doutrina do pai. Que é a palavra, pode continuar? Ô Alessandro, se... Vamos lá, a quarta pergunta. Onde está a base doutrinária da igreja de Esmirna? Esmirna, descrita em Apocalipse 2.8. Relacionando o contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 32 a 37. Citando o versículo. Então, a base doutrinária, nós vimos da primeira de Éfeso, que é o pai. Agora, nós vimos qual é a base doutrinária de Esmirna, em Apocalipse 2.8. É, pode dizer, pode continuar. Podemos dizer a resposta? É, vamos dar a resposta. Então, vamos dar a resposta aqui para os irmãos. Então, vamos lá. A base doutrinária do versículo de Apocalipse. E ao anjo da igreja, que está em Esmirna, escreve. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então, a doutrina aqui é relacionada aqui ao filho. E o versículo em Atos, que fala a respeito disso. E saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, aqui fala da morte de Jesus. E fala o quê? Que o Senhor o deu autoridade como Senhor e Cristo, aquele que é ungido, está sobre a igreja. Dessa igreja aqui de Esmirna do Sofrimento. Jesus, o cabeça da igreja, que estabelece ali a doutrina do filho, nessa igreja de Esmirna. É, no capítulo 2 de Atos, ainda há outras referências. Aquele que foi morto e reviveu, quando Pedro, no mesmo capítulo, tem outras referências. Mas, escolhemos aquela ali para facilitar. Então, vamos lá. Quinta pergunta. Está aqui, é igual a primeira. Ou seja, marcar com as letras T, de testemunho e D, de doutrina, as referências bíblicas que estão nas cartas de Esmirna. Todas as referências que estão nas cartas de Esmirna, em relação a doutrina e testemunho. Agora, nós vamos ver de Esmirna. Tribulação, pobreza, blasfêmia, prisão, tentação. Dessas perguntas. Dá o tempo? Um tempo e um minuto, né? Um minuto, que já, os irmãos já estão acostumados. Estão na... Um minuto, nós retornamos aqui com a resposta. Bem, irmãos, nós estamos aqui de volta aqui com a resposta, para marcar com as letras T, testemunho e D, doutrina, as referências bíblicas que estão na carta de Esmirna. Então, no primeiro tema, tribulação, relaciona com o quê? Testemunho. Pobreza, testemunho. Blasfêmia, doutrina. Prisão, testemunho. Tentação, testemunho da igreja. Entendeu o tipo? Eu não sei se tem mais uma pergunta. Tem não. Bem, mas tem os textos que eu gostaria que fossem colocados. Olha aqui. A luta, a questão doutrinária, que aquela igreja, além do sofrimento, ir para a boca dos leões, para as cruzes e para as fogueiras. Vejam só os irmãos. Entra o assunto da doutrina. Entra o assunto da doutrina. O que é que a doutrina queria fazer? Tirar o ensino de Jesus. Dizer que a morte de Jesus, o sacrifício dele, a ressurreição, eram muito bons. Mas que haviam coisas mais importantes, que era a lei. Que estava no Velho Testamento. Estava escrito. E aqui não tinha nada escrito. Porque na verdade, a igreja não tinha os subsídios escritos ainda. Existiam cartas, mas passavam de uma igreja para outra. A distância era muito grande. Não existia. O cânon não estava pronto. Então era muito fácil mexer nisso aqui, logo no começo. Os irmãos querem ver onde é que estava o problema doutrinário? Está aqui ó. Gálatas 3.1 Paulo agora vai lá e diz assim. Quer dizer que vocês aceitaram Jesus, não é? Foram lá para Galáxia, que é aquela região fria. E resolveram esfriar lá. E deixaram a bênção da salvação. Daquilo que vocês tiveram. A primeira experiência de salvação. E vocês abandonaram tudo isso. Para viver o Velho Testamento. Que história é essa? Aí começa assim. Vamos ler comigo. A igreja vai ler comigo. Todos os irmãos que estão ligados conosco, comigo. Ó insensatos Gálatas. Quem vos fascinou para não obedeceres a verdade? A voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, foi crucificado. Que história é essa? Estão inventando outra coisa? Outro texto. Vejam que doutrina. Que ele chamava de sinagoga de Satanás. Por que ele chamava de sinagoga? Estava relacionado com os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então, era sinagoga. Quer dizer, eles em vez de se reunir como igreja, se reuniu como sinagoga. Pegando os ritos e os ensinos do Velho Testamento. Querendo misturar com a graça aqui. Porque lei com graça não existe. Ou é graça ou é lei. Israel está na lei. Tudo bem. A igreja é graça. Ela não tem nada a ver com Israel. Guarda disso, guarda aquilo. Não come isso, não come aquilo. Come tudo. 3, 2. Vamos ler comigo. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? E a pergunta está feita para os irmãos. Os irmãos que estão nos ouvindo. Eles receberam a bênção? Pela lei ou pela fé? Pela fé. Outro texto de Gálatas. Olha aqui. A forma como Paulo se dirige a essa turma. Que se reúne. Para tirar os... Eles não disseram que Jesus não havia sido morto, não. Mas a morte de Jesus para ele passou a ser um acidente. Uma evidência física. Eles não tinham compromisso com aquilo que era espiritual. Do novo nascimento. Eles não tinham. Eles tinham com a lei. Então, porque estava na Bíblia. Então, está aqui na Bíblia. Está aqui nas Escrituras. Escrituras do Velho Testamento. Está aqui. Aí, comigo. Vamos ler? Sois vós, tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito... A carne serve para tudo. Não é isso que diz a palavra? Para nada, aproveita. A carne está em que medida? Quarta medida. Vamos, eu acho que o último versículo. Tem mais dois. É evidente que pela lei, ninguém será justificado. Diante de Deus. Porque o justo... E se a alma... Se ele recuar, diz o que ele diz a palavra. A minha alma não tem prazer nele. Então, ele não é crente, não é coisa em cima nenhuma. Ele deixou a graça e foi para a lei. Então, não tem mais compromisso. Não estamos aqui, evidenciando religião, nem pessoas. Não. Não estamos preocupados com quem está lá fora. Estou preocupado com quem está aqui dentro. Agora aqui. Quatro, dez. A mesma, a mesma. Sinagoga de Satanás. Aqui, olha. Você sabe o que eu estou dizendo? Paulo que está dizendo. O que é que ele diz aqui comigo? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Seus irmãos não entenderam, especialmente os que ficaram em casa, não estão assistindo. Vão ser envolvidos. Qualquer hora. É ótimo. Está encerrado então. Esse... Essa é a nossa escola bíblica dominical. Com alguns avisos que nós queremos deixar. Primeiro, tivemos um seminário, já foi mencionado. Principiante, sétimo período. Aqui no Manaim. Tivemos a Assembleia Geral. Ordinária. E temos conosco hoje, nos Estados Unidos, um grupo de irmãos. Eu gostaria que passasse aqui, na Flórida. Esse é um grupo bastante grande. E a ordenação de mais um pastor, que é o pastor Ramon. Está sendo ordenado hoje. Lembramos. Deu para passar? Olha aqui. Vocês passaram também a Assembleia. Essa aqui foi a Assembleia. Isso? Ou não? Assembleia? Hein? Já passou? Passou? É. Passou voando, hein? Isso aí. Pronto. Assembleia está aí. Meus irmãos. Uma palavra aqui, para todas as igrejas. Sem exceção. Dia 24. Haverá transmissão normal. Nós não temos nenhum motivo. Quem tem Papai Noel, tem problema nenhum. Nosso problema é o Papai do Céu. E não vamos falar mal de Papai Noel. Por favor. Pastor, nem crente nenhum. Se meta com a vida de Papai Noel. Eu amo Papai Noel. Porque eu gosto de presente. Eu não gosto de dar. Mas gosto de ganhar. Então. Papai Noel. Sempre esteve na cabeça das crianças. Tem problema nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Não fale do comércio. Que se o comércio não vender. O dinheiro não circula. Você vai ficar guardando dinheiro. Para quê? Se tem plástico. Bambu. Para você comprar. Para dar de presente. Essas coisas. Sombrinha. É isso mesmo. Carteira para guardar dinheiro. Que ninguém tem. Então. É isso mesmo. Olha. 24. E dia 1º tem culto. Não tem esse negócio. Escola Bíblia Dominical. Funcionando normalmente. Sabe por quê? Porque Jesus pode vir. E você está. Não é? Ainda. Comemorando Natal. Amados. Então. A nossa palavra. De gratidão a Deus. Por tudo que Ele tem feito por nós. E nós queremos desejar. A todos os nossos irmãos. Nessa escola Bíblia Dominical. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.